Cari, me dá disposição para atender em ti Me dá disposição pra mergulhar Mamar a oração mais uma vez Pai, eu quero ser levada em tua direção Ouvindo a palavra e entender Consumir nessa atidão o que quer de mim Eu não vim aqui, pedi mais um milagre Eu não vim aqui, apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui, pedi mais um milagre Eu não vim aqui, apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Renovo, o que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo, renovo O que eu quero é renovo Pra ter um brilho no rosto De novo Eu não vim aqui, pedi mais um milagre Eu não vim aqui, apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui, pedi mais um milagre Eu não vim aqui, apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Renovo, o que eu quero é renovo A te sentir de novo De novo De novo Renovo, o que eu quero é renovo Naquele brilho no rosto De novo Amém.